E a polícia não para, dessa vez o Oplit, no bairro aqui da Jatiuca. Esse rapaz, junto com o compasso dele, foi meter um assalto. A população pegou, deu um cacete legal e ele tá aqui todo quebrado, mais quebrado que arroz de cera. Qual o teu nome? Luan Patrick. Luan Patrick? Tu roubou o que? Não tenho nada a declarar não. Oi? Não tenho nada a declarar não. Tu já tem passagem pela polícia? Nunca a primeira. Já fosse fechado, mais uma cinquentinha metendo bronca pelas ruas de Maceió. O compasso dele é o menor, se encontra ali, tá sendo ouvido. Mais quebrado também do que arroz de cera. E disse que o outro, o anão, não sabe nem o nome da mulher, nem o nome da mãe, nem o nome do vizinho, nem o nome da esposa. Disse, não, mas eu acho que meu filho tem três meses. Não, mas eu acho que tem seis. Ele disse, não, mas eu acho que foi... O homem não sabe de nada, eu vou tentar agora conversar com o anão. Pra ele falar também a versão dele. Olha, eu vou falar agora com o menor que tá sendo acusado de praticar esse roubo aqui, próximo a Jatiuca. É o José Rodrigues. José Rodrigues, por que tu metesse essa bronca aí? Porque eu tô sem trabalho, pô. Poxa, e todo mundo que vai desempregado pra não meter bronca? Então, eu tava bebendo, poxa, e resolvi fazer isso com o meu parceiro lá, né? Mas você disse que ia pedir pra Osqueira Júnior emprego, né? Poxa, eu ia pedir, não, eu peço. Cadê o trabalho ali? Tem trabalho em tal canto. Cadê? Me bota lá no trabalho lá, velho. Você trabalha fazendo o quê? Poxa, eu trabalho de tudo, só não quero roubar mais pra minha vida. Roubou o quê? Roubou no celular, roubou. Pra quem me te roubou. Você é viciado? Rapaz, sou usuário, só, pô. Tá aí, ó, o Plito chegou, trouxe ele até a delegacia. Por que você me mudou de vida, eu também quero mudar pra um dia. Lógico, lógico. Todo mundo tem uma oportunidade. Você não tá na sua oportunidade de trabalhar? Lógico. Ele não tá na oportunidade de fazer os trabalhos dele? Por que a pessoa não pode procurar uma oportunidade? Não, quem mais quer que você mude sou eu. Não quero mais ele entrevistar de forma alguma. Não, eu quero uma oportunidade, pô. Cadê? Me dê um trabalho. Tá aí, ó, você que tem uma empresa, você que tem um negócio, ele quer mudar, ele quer uma oportunidade. Eu não sei se as pessoas vão acreditar que você vai mudar, né? O povo só olha, só vê e aparece, mas não sabe do coração, não, tio. Só Deus sabe, mas Deus sabe. Tá aí. Ele é mais uma vítima do sistema, quer trabalhar e se sente rejeitado nas empresas quando chega, porque ele é anão, tá? Mas isso é uma bobagem, ele é um cara quase do meu tamanho. E com certeza isso não vai dificultar em nada ele trabalhar, exercer as funções. Qualquer coisa você faz. Se for pra trabalhar, honesto, né? Descarregar caminhão, carro de mão, tudo. Tá aí. Um jovem, mais um jovem vítima do sistema. Infelizmente, falta de oportunidade. Mas você pode dar uma oportunidade pra esse rapaz, liga aqui pra produção da televisão e com certeza nós vamos tentar arrumar um emprego pra ele. É com você, Fábio Araújo. Obrigada. Obrigado.